E eu quero fazer um convite pra vocês, estou inclusive recebendo aqui o professor Nelbi Alves da Cruz e também é Nelbi, Nelbi, eu sempre falo errado, professor no seu nome, professor Nelbi, tá? Professor Nelbi Alves da Cruz e também o professor Everaldo Lins Santana, que já é da casa, né? Eles vieram hoje, pessoal, aqui na nossa programação pra convidar você e toda a sua família para um evento, um seminário de povos afro-brasileiros que vai acontecer agora, dia 7 e 8 de novembro, a gente estava até comentando aqui, né, professor Nelbi, nossa, novembro, parecia que estava tão longe o evento de acontecer e já é agora, na próxima quinta-feira, chegou a data. Bom dia, senhores que estão nos ouvindo e estão nos prestigiando com a sua presença. Então, nós estamos pra falar aqui do seminário de povos afros, né, primeira edição aqui em Rolim de Moura, vai acontecer do dia 7 e 8, nessa quinta-feira, lá no campus da Universidade Federal de Rondônia, aqui em Rolim de Moura. É uma promoção do Departamento de Educação desse campus, com apoio do Sintero, do Departamento de História e do Departamento de Educação do Campo. O evento vai ser lá na UNIR mesmo. É, na UNIR, então a inscrição é gratuita, né, pra você fazer a inscrição, você tem que entrar no site, www.seminarioafrorolimdemoura.unir.br. Então, lá você entra no site, faz a sua inscrição e se inscreve também pro minicurso, que vai ter 5 minicursos no dia 8. Você precisa escrever também nesse, preenche todas as informações que são solicitadas e conclui a sua inscrição. Professor Everaldo, bem-vindo ao nosso programa também. Então, esse seminário de povos afro-brasileiros, ele também trata sobre educação, religiosidade, a história dos povos afro-brasileiros, como a intolerância, lutas e resistência. Esse está aqui no convite, todos esses temas, mas além dos temas que estão aqui, vão ter outras discussões, outros debates também, qual a população poderá ter voz, né, e ser ouvido, poder falar e ser ouvido ali por todos que estarão presentes, certo? Bacana, Ginaldo, você falou muito bem, como sempre. A Universidade Federal de Rondônia, ela está de parabéns, ela sempre está desenvolvendo essa temática afro-brasileira. Eu sempre digo, Gislai, no nome é, ele tem um hífen. Então, o seguinte, o foco é no termo afro, porém, esse hífen faz com que o termo, ele apenas, o adjetivo, seja único. Então, é sobre o negro, sim, mas na verdade é a respeito do povo brasileiro. O povo brasileiro, ele é composto por negros, indígenas e brancos, não é? Partos, não? Também pardos, né, que a gente pode colocar tudo no negro. E aí é o seguinte, além do que mencionou o Nelbe, você também fez uma ênfase, vamos ter também o negro na literatura, no livro, depois vai ter o negro e a política, a professora Graça vai falar um pouco sobre essa questão de política, da ideologia e o negro. Mas o que é interessante isso é dizer que a parceria da Uni agora, de Rolini Moura, com o Sintero, foi bacana. Isso é interessante porque são duas instituições cuja finalidade é trazer cultura, trazer, digamos assim, ciência e também o aspecto educacional para o público rolimourense. Isso não é um evento só para preto, que eu sempre gosto de dizer. Isso é um evento para todas as pessoas que comungam no sentido de buscar conhecimento. É um evento que tratará, além do que eu mencionei, tem um item lá que é a saúde do negro. Você vê quando os negros vêm para cá, arrancados do continente africano, eles vêm também com as suas doenças, mas aqui adquirem tantas outras doenças e aí é importante estudar e conhecer qual a relação dessas doenças e como ela pode impactar na população brasileira. Professor, a gente vê aqui a participação de várias pessoas envolvidas nesse evento, professores, acadêmicos. Então, é um evento para todas as idades e para a família mesmo debater esse tema, certo? Certo, então, esse evento é para toda a comunidade em geral, comunidade acadêmica e para pessoas que gostam de discutir a temática, em específico os alunos do ensino médio, que vai ser, as oficinas serão na escola Maria Rabelo, no dia 8, envolvendo os alunos do ensino médio daquela escola, principalmente. Mas todos os outros, as pessoas que querem participar das oficinas, dos minicursos, também estão convidadas a participar. Então, vai envolver muita gente, né? Tem professores, tem acadêmicos, tem pós-graduação, tem mestrandes que vão estar envolvidos, pessoas que têm doutorantes que estão envolvidos também, doutores e assim por diante. Sim, olha, amanhã não, quinta-feira, né, pessoal? Quinta-feira, dia 7, o evento começa às 8 horas da manhã com a recepção, depois tem o credenciamento, aí às 13 horas, das 13 às 14, tem a roda de conversa sobre histórias e memórias afro-brasileiras. E aí o evento se estende, né, com várias programações até o período noturno. No dia 8, durante o período da tarde, certo? Das 13 às 15, 30, vai ter também outra roda de conversa sobre as histórias e as memórias afro-brasileiras de Rolim de Moro. Daí o evento também se estende até o período ali da noite, né, com uma programação bem legal na Biblioteca do Campus de Rolim de Moro, o período da noite vai ser o evento no dia 8, na sexta-feira à noite. Então, assim, se você não puder ir no dia 7, mas consegue ir no dia 8, dá uma passadinha por lá, né? É interessante participar, é interessante ouvir, é interessante discutir esse tema. Então, hoje o Campus da UNIR, em parceria aí com o Sintero, está trazendo essa grande oportunidade para a população no geral. E se a gente tem essa oportunidade, o porquê não abraçar? Porquê não aproveitar? A nossa equipe também vai estar lá, para as pessoas que trabalham durante o dia ou durante a noite e não conseguirem acompanhar o evento, vai ter uma prévia do que aconteceu também durante a nossa programação aqui do programa Tribuna Livre, tanto na quinta quanto na sexta-feira, né, meninos? Muito obrigada, viu? Sim, então a gente agradece o apoio do SPT nessa divulgação e estamos aguardando vocês lá para fazer parte desse debate. Então, para a gente um pouco discutir as formas de convivência, a cultura afro, né, e o que ela, de fato, influencia na vida de todos nós, brancos, negros, amarelos e assim por diante. Nós somos mais de 50% da população brasileira, né, e Rolim de Moura não é muito diferente, né, embora tenha a presença marcante dos brancos, mas também tem muitos negros que estão na cidade. E tem, assim, um, tem uma menina que vai vir, uma pessoa de Porto Velho, né, que é a Marcela, né, que vai falar da luta da mulher, né, logo na abertura, na quinta-feira. Então, vocês estão convidados a participar da abertura, no dia 7, às 19 horas, que ela vai falar sobre a internacionalização da luta da mulher na Amazônia. E, em seguida, vem o presidente do Conselho da Igualdade Racial do Estado, né, de Rondônia, que vai falar sobre políticas públicas, aí vai discutir a questão das cotas, das leis, né, relacionada com a questão do afro, né, e assim por diante. Então, eu dou a formação para um pouco levar para a academia e a população em geral o que é preciso ser discutido. Então, eu te agradeço, então, o apoio de vocês e convido a vocês a entrar no site e fazer a sua inscrição. Muito obrigada, professor. Professor Everardo, está tão quietinho hoje. Obrigada, viu, professor, a carinha dele. Eu agradeço. Gislaine, eu estou aqui dizendo, uma emissora de televisão. Eu sempre digo, a Gislaine, que é a negra mais bonita que a gente tem aqui no Brasil, aqui em Rondônia, Rondônia e Moura. E a emissora do meu amigo Max é uma televisão que ela, eu digo assim, é uma televisão cultural. Nós estamos sempre aqui. Isso é bonito para a emissora. Conta ponto para quem assiste. E aí, eu agradeço piamente a Gislaine e conto com a participação de você que está me vendo agora. Vem com a gente que você vai ver coisa bonita, tem uma comidinha, vai ter rapadura, cocada, um cafezinho, um cuscuz, carne, feijão e um abraço. Estamos juntos. Oh, que legal. A professora Everardo, sempre muito querida. Obrigada, viu, gente? Um bom evento para vocês. Como eu falei, a nossa equipe também estará lá no local, sem dúvida alguma, registrando todos esses momentos. É uma programação bem extensa. E você, participe! Cultura é conhecimento. E faz parte do nosso dia a dia. Certo? E faz parte do nosso dia.